Todos os anos o Rotary visando um auxílio maior, a comunidade de Rolim de Moura faz duas ações sociais com a produção de pizzas. Estamos aqui com a Janete, que ela vem falar um pouco mais para nós sobre esse projeto e como ele funciona. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Esse projeto já vem sendo feito, esse é o sexto ano que a gente faz essa pizza. Todo ano a gente faz um planejamento, a gente vê o que mais a comunidade está necessitando no momento e aí a gente envolve todo esse valor destinado a alguma ação para a comunidade. O ano passado a nossa pizza foi para comprar o enxoval. Esse enxovalzinho a gente destina a todas as mães que são carentes, que às vezes chegam no hospital, muitas delas não tem nada para fazer e nós auxiliamos dando esse enxovalzinho. É um kit que a gente dá com fralda, enxoval, bastante coisa para dar o auxílio do primeiro enxovalzinho para a criança. Esse ano a gente está visando fazer algo para o hospital do governo. Como a gente vê que lá tem uma grande necessidade, uma demanda muito grande, Então nós estamos fazendo essa pizza e todo o valor arrecadado será destinado a alguma sala, alguma coisa lá no hospital. No ano retrasado a gente já fez uma ação lá no hospital, a gente conseguiu com o valor arrecadado reformar quatro salas que são da obstetrícia. Lá nós trocamos colchões, pintamos as camas, pintamos as paredes, fizemos armário para as mães poderem guardar o seu celular e tomar um banho tranquilo. E esse ano a gente fará de novo lá no hospital, por ser uma demanda muito grande e é onde a gente atinge também um público maior, né? Então a nossa ação será toda destinada para lá. Queremos agradecer nesse momento a todas as pessoas que nós sozinhos não somos nada. A gente precisa da comunidade e a comunidade, sempre que a gente vai oferecer algo, a gente tem a receptividade da comunidade, então a gente tem que agradecer a todos os nossos parceiros que de uma forma ou de outra ajudaram as companheiras vindo aqui fazer, as pessoas que adquiriram a pizza, a gente está fazendo aqui com todo carinho para estar servindo a comunidade também, então é uma troca. Eles compram a nossa pizza e junto com a gente eles estão ajudando a gente a fazer essa reforma. Nós estamos muito felizes para estar fazendo mais um evento. Obrigado. Obrigado.